O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam a presente reunião, se deixando apreciar a matéria constante na porta, receber, discutir e votar as proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento de seguintes correspondentes. Oficio Orebert Percopseab, gerente filial da Caixa, informando a rescisão do contrato nº 838227-2016, por não cumprimento de cláusula suspensiva do senhor Elvis Miranda Magalhães, informando sobre o treinamento a ser ministrado aos representantes dos órgãos e entidades envolvidos nos processos de revisão do PPAG e da LOA, ambos, para o exercício de 2019. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita para a apresentação do plenário. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos os nossos trabalhos. Põe-se para a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Indago o relator da matéria em primeiro turno, deputado Ulisses Gomes, tem condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra ao relator. De autoria do Procurador de Justiça, projeto de lei complementar em tela. altera a lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994. O projeto de lei, senhor presidente, em exame, propõe a alteração da redação do inciso 20, do artigo 119 da lei complementar nº 34, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A finalidade da medida é instituir assistência, assim, nesse sentido, no que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário, a competência dessa comissão. Entendemos que a matéria em tela implica a criação de despesas de caráter continuado. Nesse contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal, 101, os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado deverão ser instituídas com a estimativa de impacto financeiro e orçamentário no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame da contabilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal, tal declaração foi encaminhada a esta Casa por meio do ofício número 10, em que o presidente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais assegura que essas condições informam ainda os impactos decorrentes dessa medida. Por fim, incorporamos à proposição a sugestão de emenda encaminhada pelo Ministério Público, que altera o artigo 127 da Lei Complementar para permitir também indenizações. Segundo informou o Procurador-Geral de Justiça, além de haver reconhecimento da Corte de Contas de que os membros devem ser deferidos do mesmo direito dos magistrados estatuais, essa nova disciplina não necessitará de novos aportes orçamentários, uma vez que a eventual despesa decorrente de disciplinas da matéria encontra-se devidamente prevista no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento 2018, além de ser adequada às exigências da Lei Complementar 101. Conclusão, Sr. Presidente, em face do exposto, fomos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar 78, com a emenda número 1 a seguir redigida. Em discussão, aparecer. Encerra a sua discussão. Em votação, aparecer. Senhoras e senhores deputados, com a própria análise como se encontram. Aprovado, aparecer. E essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indagam, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada nesta fase cumprida, a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado. A presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convocam os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária da comissão e determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigado.